Um furto de cabos nesta quarta-feira suspendeu as aulas presenciais no Campo e Centro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, isso até amanhã. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem os detalhes. Bom dia, Bia. Bom dia, Giovana. Bom dia para todo mundo. Jim, o furto de cabos ocorreu então na madrugada desta quarta-feira e ocasionou um prejuízo de R$ 100 mil para a instituição. De acordo com a UTFPR, os cabos estavam localizados em frente à entrada sul na Avenida Silva Jardim. Por conta do furto, as aulas presenciais foram suspensas e substituídas por aulas remotas, pelo menos até amanhã. As atividades administrativas também estão sendo realizadas de forma remota. Agora, a UTFPR, ela conseguiu alugar um gerador para atender o restaurante universitário. Então, por conta disso, as refeições, os almoços e os jantares ali para os alunos, estudantes e funcionários da UTFPR seguem sendo servidos normalmente, já que aí a instituição conseguiu alugar esse gerador. A gestão do campus também acionou as autoridades policiais para investigação desse crime. Giovana? Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações.